Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. Bom, vamos lá. Muita gente me marcou, me mandou esse vídeo. Acho que o senhor Casimiro Miguel, incrível, maravilhoso, maior streamer do mundo, parece que nos mencionou de novo. E eu já estou apaixonado desde já pelo nome do vídeo. Casimiro só queria comprar um fichário novo para suas cartinhas Pokémon. Vamos ver então o que está pegando, por quais problemas Casimiro está passando no momento e se talvez vocês têm também esse problema, né, do que está acontecendo aqui nessas situações. Vamos lá. Pô, e aconteceu nesta sexta a seguinte situação. Eu fui no hospital com meu tio, né, na sexta-feira de manhã. E aí, pô, fiquei conversando com ele, com ele, né, contando história, balela, contando balela. E aí, na volta, eu falei assim, porra, mano, vou pegar um táxi. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma idiotice. Não vou pra minha casa. Mudança de planos. Comprar alguma palhaçadinha, tá ligado? Comprar mais cartas Pokémon. Perfeito. Sempre uma boa escolha, né, quando você não volta pra casa. Tinha planos, às vezes planos sérios, às vezes alguns planos, né, mais tranquilas, algumas coisas assim, mas sempre que você troca a decisão de fazer algo pra comprar, desviar o caminho, desviar a rota pra comprar cartas Pokémon, você tá fazendo correto, né? Gente, peguei, falei pro cara saltar logo, bem depois da minha casa. E aí, o que que acontece? Por quê? Vamos lá. O que que tava me incomodando? Isso aqui, isso aqui. Esse é o... Ó o fichário, ó o fichário, ó o fichário do Street Fighter. Streetful Fighter, que nós mandamos ali. Meu fichário. Maneiro, né? Fichário maneiro de cartas. Só que, pô, mano, é um fichário do Street Fighter, tá ligado? É um fichário do Street Fighter. E aí eu falei assim, pô, irmão, eu queria um fichário de Pokémon. Isso não faz tanto sentido o que ele tá falando agora, porque, por exemplo, depois de muito tempo, a gente teve... Porque, assim, essa linha de raciocínio que ele vai, fica tipo assim, ó, carta de Pokémon a gente vai colocar no fichário de Pokémon. Carta de Harry Potter vai colocar no fichário de Harry Potter. Só que, depois de muito tempo, foi ter um card game de Street Fighter, que nem era card game de Street Fighter. Era um jogo que chamava Ultimate Fighting System. Aí uma coleção era Street Fighter, aí a outra coleção era Soul Calibur. Aí Mortal Kombat, sei lá, eram vários jogos de luta, entendeu? Que juntavam junto na mecânica. Então, assim, se tem um fichário do Street Fighter é porque alguém gosta de Street Fighter. Alguém é mais nostálgico. Eu mesmo jogava muito quando era criança, nos Taito, né? Famigerados Taitos ali. Pegava as fichinhas, ia jogando, ia fazendo todo o rolê. Tinha muita coisa desse tipo aí. É o da hora, eu acho que o da hora a gente não precisa se cobrar tanto. De ter a coleção Pokémon no fichário Pokémon. Eu acho que ele não tá nem reclamando da qualidade do fichário em si. É um fichário importado, né? Bacana. O único problema dele é não poder molhar por ser de papelão, né? De papel. Mandamos várias folhas pra ele, né? Folhas gringas da Ultra Pro. E é isso. Foi funcional. Só que vamos ver a treta. Aí o que acontece? Pô, mano, esse fichário é bolado, tá? Um salve pra galera do Tio Sam. Loja Tio Sam e pra Julinha Toys. Obrigado, meu querido. A loja não é Tio Sam, mas tá no meu coração. Não precisa fazer propaganda da loja, não. Três furos. E essas folhas, elas têm três furos somente. Três. Sim. Eu não sei por que isso também, da onde começou isso, mas galera, os fichários gringos, que inclusive eu nem sabia, né? Eu usava fichário há muito tempo atrás. Meus fichários todos eram de quatro argolas mesmo, né? No colégio. Que o Casimir até colocou depois, que chama Caderno Inteligente. Eu não sabia que chamava desse jeito. Eu parei de usar fichário no final ali já. Eu já tava usando o caderno, né? Antes de ir pra faculdade, eu já tava com o caderno. Eu não ficava renovando as folhas, nem fazendo nada desse tipo aí. Mas três furos realmente é um problema de sempre, tá? Há décadas existe esse problema. A gente tem os fichários nacionais brasileiros são quatro furos. Por exemplo, esse fichário que a gente mandou pra ele é um fichário importado. E as folhas que a gente mandou pra ele também são de fora. E provavelmente, se ele for em papelaria, se ele for nos lugares aqui no Brasil, não vai bater mesmo. Porque as folhas que são vendidas no Brasil, elas são diferentes, né? Então, assim, tenha um pouco das folhas universais, mas isso... Vou tentar mostrar aqui um pouco ainda. Fui na loja, né? Aí tinha lá um packzinho lá de Pokémon. Aí eu falei, me vê esse aí. Olha só, olha a volta que eu dei. É pro meu primo. Cara, que vergonha. Eu sempre falo isso, cara. Porra, mas eu... Me vê esse aí, é pro meu primo. Eu cheguei pra moça e falei assim... Você tem fichário de Pokémon aí? Porque eu fui pra comprar um fichário. Aí ela falou, tem. E tem Pokémon também que chegou que tava em falta. Aí ela foi, pegou. Aí eu falei, eu quero esse aí. Aí, pô, eu quero esse fichário. Aí eu peguei o fichário. Do Ash. Pra colecionar a minha carta, nada melhor, né? Ficharão. Você precisa de um fichário de Pokémon. Tem que ser um fichário do quê? Do Ash com o Pikachu, né? Ash, carta, Pokémon, tudo a ver. Não, foi só do Pikachu. Pikachu bolado. Pikachu da NBA. Olha a cara do Pikachu. Pikachu, ó, Pikachu foda. Bravo. Oficial do meu fornecedor, tá? Se alguém vir falar que esse fichário não é original, vai ter que provar na justiça. O que acontece, cara? Olha só. São quatro bagulhos aqui, cara. Puts, é isso. É sobre isso, galera. É sobre isso. Tudo bem, sei lá, do Japão escreve de um lado pro outro. A gente escreve de um lado pro outro. É o contrário. Mas, cara, o lance da papelaria, por que que tinha que ter essa mudança de papelaria? A gente não tá falando uma coisa de eletrônico. A gente não tá falando de tamanho da tela. Por que que muda isso de papelaria, cara, do mundo todo? É uma coisa assim. Ninguém parou pra se perguntar quem que começou com isso, de colocar um fichário de quatro argolas em uma parte do mundo e em outro lugar do mundo ter um fichário com três argolas? O ser humano, ele não evita motivos de iniciar guerras mundiais. Uma porrada de buraco. E não encaixa. Essa folha dele tá brilhante, hein? Pra caramba. Tem essas folhas aqui. Tá ligado? Não vai dar pra passar o bagulho. Só isso. Não dá pra passar. Essa porra aqui eu não sei como é que solta. Não dá pra soltar, porque tá chumbado do outro lado aqui, ó. Olha lá. Tá ligado? Aí eu comprei o bagulho à toa, pô. Aí o que acontece? É, mais ou menos. Eu entendo o sentimento. Não foi à toa, não. Galera, igual tem vários livros, você pode começar a separar suas coleções por fichários. Porque o Casimiro, ele já deve ter carta pra caramba, né? Ele deve... Daqui a pouco, ele vai começar a ter a coleção A, a coleção B, a coleção C, a coleção só de cartas japonesas, a coleção só de ultra rara, a coleção... Sei lá. Aquele inventar. E aí vai ser da hora ter vários fichários diferentes. Fique em paz, meu querido. Vai dar certo isso ainda. Mano, olha como é que as cartas... No momento é pânico e caos, mas vai dar certo. Olha isso aqui. Não, não, não. Pô, tipo assim. É desesperador. É um bagulho porra. Não sei, cara. Pode chorar. Olha só. Olha só. Olha só. Cara, a carta, ela entra pelo lado, mano. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Isso é bom. É porque, assim, a única justificativa de folhas que as cartas entram pelo lado é que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, quando eu era criança, às vezes você tá na correria, a mãe chamou, foi te buscar na loja, foi acontecer qualquer coisa, você tá indo embora. Você põe o fichário na sua mochila de cabeça pra baixo. Mas se você não lembrar que você colocou o seu fichário de cabeça pra baixo na mochila, quando você for tirar o seu fichário, você vai puxar o seu fichário e vai vir apenas o fichário. E aí, você, além de, né, pode danificar as cartas, né, esse processo aí, você vai ter esse problema aí, né, vai ter que arrumar o fichário todo de novo. E a única vantagem da folha na lateral é isso aí, é que quando você põe o fichário de cabeça pra baixo, como põe a carta na lateral, ela não vai cair se tiver nem no lado certo nem de cabeça pra baixo. Ela só cai se você for um animal. Olha só. Não, tem o seu motivo, tem a sua engenharia. O que ele não vai entrar? É isso aqui? É porque tem um lado, né, também. Tá vendo aqui embaixo? Olha aqui. Entra pelo lado e fica com a bola sobrando da carta. Aí é a qualidade, né, time? Aí é... Qualidade... Tem de tudo, né? Tudo. Tem tudo na vida, na pizza, na comida. tem... Tem marcas e marcas. Paciência. Meu Deus do céu, cara. Aí você pode falar assim, pô, Caribeiro, mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Você não... Você não olhou antes de comprar? Não! Ô, galera, é o seguinte, eu tô construindo uma casa, tá? Assim, eu comprei o meu chuveiro há nove meses atrás, tá ligado? Já testei o meu chuveiro? Já liguei? Nunca! Esse pá passou da garantia. A Lorenzetti não vai me dar nem garantia mais. É lógico que você não... Não vai testar o quê? Claro que não, também. Tessa depois, entendeu? Se tiver tempo, volta na loja, faz o trem, é isso. Claro que não vai testar, tá maluco? E agora eu tenho um... Pô, caralho, cara, que agoninho. Não vem encorar meu chuveiro, não. Meu chuveiro vai estar funcionando. Pra se... Garoteou, né? É, garotei. Ai, ai. Brincadeira, cara. E aí, eu acho que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui um pouco. Vou tentar ilustrar um pouco desse problema, do que acontece, assim, uma ilustração básica, né? Simples. Mostrar aqui um pouco do que que acontece, quais são as opções. Eu mesmo, eu não consegui achar um fichário de Pokémon. Eu comprei esse fichário aqui que alguém vai ter que me provar que é de Magic the Gathering. Ele é só de uma arquitetura, sei lá, é gótica, né? Aí, ó. É esse cenário aqui, muito, muito legal. E é isso. Esse daqui é o meu fichário de Pokémon. Tá aqui minhas cartas de Pokémon. É isso. Também põe na lateral, viu? Aqui, ó. Cabe certinho, né? Cabe com sleeve. Tem o TNT aqui no fundo pra proteger. Então é isso. Então aqui, ó. Esse fichário aqui não é de Magic, não, tá? É o meu fichário. E se alguém vier contestar isso daí e quiser brigar com isso aí, também vão brigar sério. Ó, eu uso o meu fichário de Magic pra colocar a carta Pokémon. Tem aqui esse fichário, por exemplo, Poderia mandar, mas eu não sei nem se eu posso mandar porque eu não tenho o endereço dele tecnicamente. Ô, Cazé, se você quiser algumas coisas aí você me avisa. Esse aqui é o Mini. Pra ele levar, por exemplo, vai pra casa de um homem. Pra ele levar vários fichários, leva só as importantes. Nesse daqui também, ó. Bolado, viu? Do Street Fighter. Mas é o mesmo esquema, tá? Aqui vai caber quatro cartas. Quatro cartas de um lado, quatro cartas do outro. O problema que ele tá passando é porque a gente mandou, eu mandei pra ele essa folha aqui pra ele simples, da Ultra Pro, né? Simples assim, né? É a Ultra Pro Platinum. Então, tecnicamente, essa Platinum Titanium aqui é a melhor folha da Ultra Pro. Mas ela tem o problema que ele disse. Tem quantos furos aqui, ó? Três furos, time. Um, dois, três. Se o fichário não tiver três furos, esquece. Essa folha aqui, ó, é da marca do fichário do Street Fighter que mandou pra ele aqui, ó. É da Max Protection. Essa daqui já tem um milhão de furos. Eu não sei nem pra que servem todos esses furos. Mas eu sei que quando você coloca no fichário de quatro furos, ela serve. Quando você coloca no fichário de três furos, ela serve. E ainda tem mais uns outros furos aqui que eu não sei pra quando que serve, não. Então, essa daqui é a famosa folha de fichário universal. Então, fica de olho nisso daí quando você for comprar. Tá aqui o Yes Refill Album Collection. Isso aqui é um pacotinho das folhas da Yes. Eu acho a folha da Yes muito dura. O problema da folha da Yes ser dura é que plástico, coisa dura, galera. O que acontece com coisa dura? Coisa dura, quebra, né? Se você colocar aqui a carta errada, bateu numa quininha, bateu na trave, ela vai quebrar. E nada pior do que uma folha de fichário que você coloca uma carta e a carta cai da folha porque a folha tá rasgada, né? Rasgou um dos bolsos. Mas a folha da Yes que você consegue achar em papelarias aí de uma forma mais tranquila também é uma folha universal que tem vários furos. A gente podia fazer um fichário pro Casimiro um dia, cara, aqui na live. Ó, quatro argolas, hein? Ó, mas ia caber carta pra caramba porque é o tamanho dessas argolas. Imagina a gente faz uma montagem do Casimiro, manda imprimir na gráfica, coloca aqui a imagem dele vestido de Pikachu, faz um fichário todo estilizado e aí, meu amigo, agora envolve sentimento, né? É um fichário que nós da comunidade Pokémon preparamos pra ele, fizemos, a gente faz uns rolês, seria muito da hora também, eu acho que seria muito, muito, muito fácil. Aqui eu tenho um pacote de folhas da Dragon Shield por nada, só pra mostrar que também coloca na lateral e ela vem aqui também com vários furos, né? Tá aqui na caixa, eu nem abri esse pacote aqui, se eu precisasse mandar alguma coisa pra ele, a gente podia mandar daqui. Mas eu queria, por exemplo, eu poderia, poderia mandar pro Casimiro o meu fichário lindo, perfeito, que eu ainda nem comecei a colocar a coleção, o fichário mais lindo do mundo. Ficharão da Dragon Shield aqui, ó, de couro, ó, couro, com zíper na lateral, é três furos, argolas? É três argolas, tá? É três argolas. Ó, ficharão do Harry Spotter, olha aí, menino Harry, mas não é o fichário de Pokémon pra colocar a carta Pokémon. Eu não tenho esse fichário, senão poderia dar pra ele também como opção, né? Esse aqui, por exemplo, que vem o Pikachu aqui de courino, né? Vem aqui com as logos, né? As marcas, deixa eu chegar pra cá que eu acho que é aqui, né? Esse aqui é muito da hora também, vem aqui Pokémon, do CG, blá, blá, blá. Aqui nem tá a minha coleção, tá a coleção da Andréa, ó, Oi, Ferezim. Então tá aqui as cartas, também coloca na lateral, viu? Isso daí que foi reclamado, na verdade, é um sinônimo de qualidade, tá? É um sinônimo de qualidade, a gente poder colocar as cartas na lateral, normalmente é uma coisa bacana. Mas esse fichário não é meu, eu não posso pegar esse fichário, porque é da Andréa, né? A Andréa vai, né? Me largar, né? O que eu poderia fazer por ele é esse daqui, Darkrai. Esse eu tenho pra mandar pra ele. É o único fichário de Pokémon que eu teria pra mandar pra ele. Esse fichário foi dado em torneios de Pokémon, né? Ele era um fichário troféu e eu tenho um desse daqui. Poderia mandar pra ele, não tô usando pra nada. Então tá aqui escrito Play Pokémon e atrás tem de novo o símbolo Play Pokémon nessa coloração aí roxa com rosa, sei lá, né? Um fichário gringo, né? Tá aqui é de 2012 esse fichário, tem 10 anos já. Então assim, se você falar pra mim que esse fichário aqui não tá bem conservado, aí tu mentiu. Mas é, ó, mesmo esquema. Três furos. Igualzinho dele do Street Fighter, só que de Pokémon. Pô, por que que tu não mandou esse de primeira pra ele então em vez de mandar o do Street Fighter? Cara, porque eu acho o do Street Fighter mais legal. Darkrai é tipo um dos Pokémon favoritos meu, mas o grande problema é, por exemplo, o que ele... Ele comprou o fichário do Pikachu. Pikachu é o mascote da franquia, significa muito mais. Aqui, ele jogou o Shining Pearl, o Brilliant Diamond lá, né? Com o Sacolé. É, então ele manja da quarta geração. Então aqui é um Pokémon mítico da quarta geração. Mas o meu problema é ele olhar pra essa lua, olhar pra esse Darkrai e falar assim, o que que é isso aí? É um Digimon? Isso aí nem é Pokémon. Pokémon é Pikachu, Charizard, Mewtwo e lembrar só da primeira geração. Eu acho que ele não é assim, porque o Kazé é um true fã de Pokémon mesmo. Ele jogou os jogos, ele manja os negócios. Então aqui, eu acho que tá muito cedo pra ele não lembrar. Acho que falar de Galar, falar de só e lua seria uma forçação. Aí talvez ele não tenha acesso a tudo isso. Mas quarta geração tá muito safe aí em deleteria. Então, é isso. Acho que a gente pode iniciar, sei lá, uma campanha no Twitter pra gente mandar, talvez, sei lá, esse fichário, talvez um fichário japonês com algumas páginas e aí a gente manda umas folhas de qualidade pra ele não passar por isso, né? Meu querido, pra você ter uma coleção aí da hora. Mas aí a gente precisa de ter um endereço, né? Precisamos de ter um lugar pra enviar aí, Kazé. Outra coisa também seria um desafio. Eu até mandei uma mensagem pra ele sobre desafio, mas a gente vê isso daí depois. Mas eu acho muito da hora a ideia da gente mandar esse fichário de Pokémon e mandar um fichário personalizado pra ele. A gente pode fazer as imagens aqui na live, entendeu? Isso aqui vendido em qualquer papelaria banal, né? Que é um fichário de arquivo, entendeu? Não significa nada esse fichário. Nada. Mas a gente manda imprimir aqui na gráfica, faz uma super arte pra ele nossa aí e envia pra ele. Então o que a gente pode fazer é, sei lá, marcar ele no Twitter e torcer pra ele responder, né? Pra gente vencer esse problema do fichário. Mas é um problema mesmo. E você que não manjava das coisas, espero que a gente tenha aprendido aí porque a gente vai vendo as coisas que o pessoal que tá chegando agora e os problemas que eles estão passando são os problemas reais da nossa comunidade mesmo. Então, a gente tem que ver tudo isso daí. Tá bom? Então é isso daí, galera. Eu vou fazer um tweet. Quem puder fazer a boa lá, dar um like, marcar o tio Kazé, falar, tio Kazé, responde aí. Deixa o tio Sam enviar um fichário aí. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um trinho gostoso. Não vamos deixar passar problemas com colecionar cartas Pokémon. Cartinhas Pokémon maravilhoso, cartinhas Pokémon. Como já dizia o Milton Neves, de todas as coisas menos importantes do mundo, Pokémon do CG é a mais importante delas. Ele fala isso pra futebol, mas a gente vira aqui pro nosso mundo que dá no mesmo. Então é isso daí. Obrigado, faz o corre, ajuda a gente lá a marcar o tio Kazé pra ele receber lá mais umas coisinhas pra gente ajudar ele na coleção dele. Sem merchan nenhum, sem propaganda nenhum, vou fazer um rolê nosso aqui mesmo. A gente pode até navegar aqui, procurar uns negócios. Vamos mandar uns trem bacana pra ele aí. Não precisa de nada, só pra dar uma força mesmo pelo Pokémon do CG. Dá ali, galera. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e bebam água. Partiu. Tchau. Tchau. E PHX Tchau. E Vielleichtir.